Oi meninas, sejam bem-vindas ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje vou-vos mostrar então a minha coleção de vernizes da Cliché, os clichés da gama normal, ok? Estes vernizes podem comprar no site da Cliché, online, portanto que eles têm a loja online, custam 1€ ou podem comprar nas mais diversas lojinhas de chineses, assim, armazéns chineses têm e outros sítios, outras lojas que tenham Cliché, ok? Eu também compro 1€ mesmo nessas lojas, também costumo comprar a 1€. Então, eu juntei-vos aqui, estes têm alguns, assim, já têm algumas cores, vou comprando ao longo do tempo, alguns são de coleção, a maioria deles continua a poderem comprar, podem os comprar, geralmente aparecem, portanto, mesmo que sejam mais antigos, um bocadinho, continua a haver a cor. Outros, às vezes, são de coleções que eles lançam, portanto, limitadas, às vezes também aparecem, já tenho visto até coleções, assim, mais antigas, um bocadinho, mas isso, pronto, é uma questão depois de procurarem, ok? Então, vou-vos mostrar, vou começar até pelos últimos que saíram, pela coleção última que saiu, vou começar ao contrário, ok? Então, os últimos foi aqui, o 190, Amar pelos Dois, que é assim, então, um salmão alaranjado, o 191, Chelique, que é assim, um salmão ainda um bocadinho mais claro, ok? São cremosos os dois, aqui, outro laranja, o 192, Piripaque, assim, um bocadinho mais forte, o 193, acelera o coração, que é metálico, assim, entre o rosa e o vermelho, é metálico este, outro metálico também desta coleção, o 194, Carta de Amor, é assim também, portanto, é assim, um rosinha com, daqueles rosinhas que têm, assim, um fundo, assim, parece que misturado azul na fórmula, sabem, esses tons de rosa, é metálico este também, este, assim, que é irisado, que é muito giro para usar, podem usar sozinho, com duas, três camadinhas fininhas, é o 195, falas demais, portanto, é irisado, fica muito bonito também por cima de outras cores, portanto, é assim, um rosinha claro, irisado, muito giro, um rosa, assim, tem uma pontinha de lilás, da lilásado, o 196, será amor, o 197, rosas no ar, também cremoso, é assim, um rosinha claro, clarinho, salmão, salmão não, rosinha mesmo, claro, tem, assim, uma pontinha, também, assim, um bocadinho de lilásado, mas é pouco chinho, assim, é um rosa, aqueles rosas que ficam uns nudes perfeitos, rosados, e, por fim, o mais claro, da coleção 198, Mundo Feliz, é o mais clarinho, é assim, um bege, ok? Portanto, estes foram, estes nove que vos mostrei, os primeiros nove, foram as últimas cores que saíram da clichê, podem-nos ver, eu já tenho vídeo sobre, a mostrar, portanto, como ficam nas unhas, podem procurar aqui no canal, e estão todos testados, mas isso, todos os que vos vou mostrar, estão todos testados no blog Miss Verniz, é só escrever o nome, que aparece logo o post com eles, ok? Depois, vou continuar, aqui, para os tons, assim, mais beiges, sabem? Aqueles beiges acastanhados, beiges acinzentados, portanto, aqui, um que eu gosto muito, que é o 189, Tempero de Paixão, é, assim, um bege, também, bonito, nota-se, assim, bem que é bege, é, é muito cremoso este, é mesmo muito cremoso, fica muito bonito nas unhas este, depois, aqui, outro, assim, com uma pontinha, ali, de, acastanhado, claro, é o 184, Cama de Flores, ok? Outro, o 185, Chamego, um bocadinho mais claro que o anterior que vos mostrei, mas, assim, também, dentro dos beiges, cremosos, mais acaramelado, assim, mais café com leite clarinho, o 188, Sorriso Meigo, eles, agora, passaram, também, nas últimas cores, e, também, nas cores que continuam na coleção, mesmo sendo mais antigas, que puseram números, atrás do nome, o nome mantém-se, eu tenho alguns com números, tenho outros, que já tinha há mais tempo, que só têm a mesma o nome, mas, pronto, mas é a mesma cor, inclusivamente, ok? Portanto, é só uma mudançazinha, puseram, também, números. Portanto, 188, Sorriso Meigo, tem, assim, também, é cremoso, ele é cremoso, mas, penso, faz, assim, uns reflexos, não se notam, assim, muito depois na unha, no entanto, dá, assim, penso, uma maior luminosidade ao verniz. Portanto, muito bonito, também. Mais acinzentado, o 186, isso é amor. Portanto, 186, mais acinzentado, cremoso, cinzento, clarinho, assim, muito bonito, também. Isso é amor. Ok? Depois, aqui, o 126, pitadas de canela, é, assim, mais metálico, sabem? Assim, um douradinho, é, assim, um douradinho suave, não é, assim, para aquela tonalidade amarelada, sabem? É, assim, mais, tem um bocadinho de bronze, talvez, mas é clarinho, é clarinho e é metálico. Portanto, fica, assim, aqueles metálicos clarinhos na unha. Depois, temos um beige mais amarelado, 121, bem querer. Assim, assim, também, é muito original, também, este tom. Assim, mais amarelento, mais areia. Depois, aqui, um também mais acinzentado, o 187, incenso. Bem cremoso, bem cremoso. Assim, é mais acinzentado, tem um cinzento com castanho, assim, uma mistura. E depois, tem também o 125, mar de montanhas. É, assim, uma cor também um bocadinho indefinida, entre castanho, beige, assim, escuro, castanho claro. É difícil descrever este, assim, também cremoso. Também, acho original esta cor, aqui, o mar de montanhas. Ok? Depois, podemos passar para os alaranjados, laranjas de várias tonalidades. Tem, assim, este laranja, que é o andamento. É, assim, este tom, é meio irizado, sabem? Assim, é uma castanhada laranjado. Vamos ver. Também gosto bastante dele. Já o tenho há algum tempo até este, mas é uma cor que eu gosto sempre de ter. Acho assim, também original. Depois, tenho aqui o 89, para quem pode. que é, assim, um laranja assalunado. Fica assim, fica um laranja bonito. Não é, assim, um laranja muito, muito aberto. Ele é claro, mas não é, assim, aquele laranja forte, muito aberto. Mas, é muito bonito. Um laranja, assim, também, que eu gosto muito, que é o Bosto de Ti. Que é um laranjinha claro, mais vibrante, um bocadinho mais vibrante, assim. Vamos ver se foca. Assim. Portanto, aqui eu gosto de Ti. Depois, tenho, assim, um laranja salpa por cima, sabem? Ele pode-se pôr também sozinho na unha, claro. Com duas ou três camadinhas. Mas, eu gosto de pôr por cima. Dá, assim, uns brilhinhos alaranjados a qualquer verniz. É desta coleção glamour, sabem? Eu gosto imenso desta coleção. Tinha, assim, vários destes irisados. Assim, também tinha um para vermelho. Portanto, este. Ainda encontram esta coleção. Apesar de já ter saído há um tempinho, ainda encontram. Depois, assim, este que é, assim... Este é mais rosado, se calhar, até. Mas, se já está aqui mal colocado. Mas, pronto, é, assim, um rosinha... É clarinho. É o prazer. É o 77 prazer. É mais rosa, até, do que laranja este. Assim. Mas, é, assim, uma cor clarinha também. Fica mesmo muito clarinho na unha. Para quem gosta de vernizes clarinhos. Esta aqui é uma opção muito boa. Aqui, este, que é, assim, um tom laranja, um bocadinho, com um bocadinho de ocre. Mas, claro, que é o deserto. É muito bonito este verniz, o deserto. Eu gosto imenso dele. Até já tenho que comprar outra embalagem, acho eu. A minha já está um bocadinho mais gasta. É o deserto. Portanto, é um tom muito bonito. Fica muito bonito nas unhas. É cremoso. Fica, assim, entre o laranja e o rosa claro. Assim, mas muito suave. E, assim, é quase um nude, sabe? Bem, um pouco mais carregado. Portanto, dá com tudo. É o deserto. Depois, tenho uma laranja mais forte, que é o Wi-Fi. Sim. Vê-se bem que é, assim, mais da cor da laranja. Mesmo. Ok. Eu tenho vários, assim, destes tons de laranja. É uma cor que eu gosto bastante nas unhas. Portanto, tenho uma tendência a comprar estes tons. Portanto, aqui o Wi-Fi. Depois, assim, mais amarelado, é o Margarita. Margarita. Acho que era, assim, de uma coleção. Vinha vários nomes de vidas. Este é o Margarita. Também é muito bonito. Um mais forte, o Guncan. Guncan. Assim mesmo, praticamente amarelo-gema. Com uma pontinha, assim, de laranjado. Estão a ver? É muito bonito também. Depois, o pôr do sol. Também é, assim, um laranja muito divertido. Ele é cremoso. É bem cremoso também, o pôr do sol. Portanto, é, assim, entre o laranja e o amarelo. Um que também resulta, assim, um bocadinho em transparência. Também é bom para pôr por cima. É o âmbar. Sim. Portanto, é irizado. Faz, assim, um irizado. Também dá para pôr sozinho, obviamente. É muito bonito também. Não sei se dá para ver o irizado que ele faz, mas é muito bonito. Depois, tenho o Maldivas. Também, este também era de uma coleção. Tinha, assim, nome de ilhas. E, assim, sítios paradisíacos. É, assim, um laranja clarinho, suave. Assim, um pastel alaranjado. Depois, tenho outro também, que é o Chique. Que, assim, são aqueles tons entre o rosa. Mas que também tem, assim, uma pontinha. Assim, eu acho que este até é quase, assim, um rosa velho. Com uma pontinha, assim, talvez de alaranjado. Mas muito suave. É mais até rosado também. Ok? Portanto, é o Chique. Este faz parte da coleção... Vejo quase sempre quando vou ver as cores da clichê no stand. Portanto, o Chique. E, aqui, por fim, dos laranjas, tenho o Ganância. Que é um laranja metálico, sabem? Daqueles laranja fogo. Assim, fica bem metálico nas unhas. Assim. É também muito giro. Também gosto muito dele. Depois, posso-vos mostrar também as cores que tenho dos Neon. Que eles também têm, tal como na Clichê Gel Effect, a Clichê também tem verniz Neon. E são muito bons os Neons deles. Gosto imenso. Tenho aqui o 179. Portanto, o 179. Jogo de Sedução. Tenho o 178. Flagrante. Assim, bem rosa. Bem vibrante. Qualquer um deles são bem vibrantes. Depois, tenho o 176. Oculto o desejo. Assim, também com uma pontinha entre rosa e vermelho. Melancia. Mas, assim, bem forte nas unhas. Tenho o 183. Inquieta. É um laranja também, assim, Neon. Claro. Bastante claro. Fica quase amarelento. Assim. E tenho um laranjão, assim, mesmo laranja, que é o 175, pedaço de mau caminho. Ok? Portanto, mesmo forte, forte, forte. Fica giríssimo em pedicuro, por exemplo, também. Podemos passar aqui para os rosa. Tenho o 43, o mais esperado. Portanto, é um rosa intermédio. Pontinha de cinto violeta, talvez. Mais esperado. Tenho, assim, este, que é uma cor muito indefinida, que é o clone. É irisado também, mas tem poder de cobertura. Entre o rosa, castanhado também, mas talvez mais rosa, não sei. É difícil descrever este, é assim, irisado. Fica muito giro também. Assim, um rosa mais forte, mais arrochado, o Inveja. Sim. Estão a ver. Mais arrochado. Mais arrochado também o Rosa Paixão, que eu adoro. Para tons de lilás, adoro. Aqui, lilás escuro, assim, que se vê mesmo. Adoro. A violeta. E como o violeta é a cor pantone para este ano todo, 2018, ou seja, verão e inverno. Acho que é uma sugestão muito boa este Rosa Paixão. Assim, o rosa velho, o Tiki Tiki, 79. Tiki Tiki. Portanto, é mesmo rosa velho. Nota-se bem na unha, é cremoso. Assim, o rosa mais clarinho, o Kirashi. Kirashi, será, 44. Portanto, assim. É muito giro também. Para quem gosta de tons de rosa, este é muito, muito giro. Depois tem, assim, o 48, que é o primeiro beijo. Que é, assim, um rosa forte, quente, framboesa. Cremoso. Outra, assim, mais clara, é o Sorte. Fica muito bonito nas unhas o Sorte. Também é dos que eu tenho mais gastos. Tenho que comprar outro também. É o Sorte. Portanto, é assim, este tom de rosa. Mas parece que não fica... Fica entre o cremoso e o metálico, sabe? Nas unhas. Também é muito bonito. É, assim, um rosa que se vê bem que é rosa. Ok? Outra, assim, mais violeta, o Aizito. Também é uma opção muito boa, assim, para violetas e arrochados. Ok? O Exótico. É, assim, também um rosa. Assim, também tipo frutos vermelhos, não é? Clarinho. Mas veem-se bem que é rosa. Depois, o Sexto Sentido. Aqueles rosas corais, um bocadinho. Outro mais roxinho, o Loucura. 49 Loucura. Assim, mais roxinho. Este, eu acho que este até é de uns que ficam ligeiramente com efeito na unha. Deixem-me ver. Sim, eu acho que este é, faz assim um tipo uma areiazinha na unha. Não fica muito em relevo sequer, mas faz assim um bocadinho de efeito. É o 49 Loucura. Aqui, um rosa, assim, claro. É o 41 Meu Amor. Sim, daqueles rosas claros. O Sorte. Este era o Sexto Sentido. Já vos tinha mostrado, exato. Tenho dois. Já fui comprar outro. Estava a ver que já tinha dito este nome. Tenho dois já. Portanto, estão a ver que eu gosto mesmo deste. Do Sorte. Também o nome, também ajuda. Mas a cor é bonita. Tenho o Deus do Fogo, que é assim entre o rosa ou o laranja, sabem? Também é muito bonito. Parece que faz assim também uns brilhinhos meio dourados, sabem? É, fica muito giro também. Portanto, é o Deus do Fogo. Tem um anderton bocadinho dourado. Depois tenho o Romance, também assim para rosa, aqueles rosas com um bocadinho de azul na fórmula. Que é também muito luminoso. Tenho o Mistério, que é assim, um rosa quase ali a tender para o Cereja, assim, também muito bagas vermelhas. E é uma grande tendência. Esses tons, frutos vermelhos, vão ser uma grande tendência agora para o outono e inverno. O requinte fica assim um metálico luminoso. Não sei se conseguem ver. Ele faz uns cambiantes. E mesmo na unha, nota-se. Ele faz mesmo uns, assim, um irizado. Parece que se tem luz nas unhas. É assim, rosado. Parece que se tem luz. Gosto imenso dele também. Aqui é o requinte. Depois vamos passar para os tons castanhados. Não tenho assim muitos. Vou-vos mostrar. Tenho o Madeira, que é assim também irizado. Assim, estão a ver. Meio irizado. Não chega a ser metálico. Fica entre... Sabe aqueles que ficam entre o metálico e o cremoso quase? Tenho o Canela, um bocadinho mais escuro. Portanto, assim, estão a ver. Eles são semelhantes. No entanto, este é um bocadinho... Este é um bocadinho mais escuro que este. Portanto, esta tira é um bocadinho mais... Tem um bocadinho mais, talvez, de alaranjado, mesmo de castanho. E este um bocadinho, este ligeiramente mais claro. Portanto, tenho estes dois. Quem é mais castanhos? Tenho o Origens, que é assim um castanho acinzentado. Estão a ver. Tenho o Seda, também é assim metálico. Vê se dá para ver bem, mas ele é assim metálico. Não é um castanho muito escuro. Depois, tenho o Fashion, que também é assim um castaninho com pontinha de dourado metida, possivelmente assim na fórmula. Tenho o Sting, é um castanho mais café com leite, que é mais cremoso. E depois tenho ainda, assim, este acinzentado, que é o Look. Também gosto muito deste, também o uso várias vezes. São aqueles acinzentados, não se sabe bem se é assim castanho, se é cinzento. Fica entre ali, não sei se conseguem ver bem. Esta cor é um bocadinho difícil, realmente, aqui de descrever. Mas ele é muito bonito. Eu gosto muito dele. Estão a ver, assim. Também o uso bastante este. Tenho que comprar outro. E por fim, aqui dentro desta gama de castanhados. Tenho este assim, que eu deixei aqui, porque eu costumo usá-lo por cima de alguns castanhos. Para dar, às vezes, assim, um bocadinho mais de brilha a cor, sabem? Que é um linho. Utilizo bastante, assim, porque ele é também daqueles meios transparentes, sabem? Deixem-me ver aqui, se eu vos consigo, assim, estão a ver. Ele fica mesmo, assim, em transparência. Portanto, é ótimo para pôr por cima de vernizes acastanhados. Ele é assim mesmo da cor do linho, como o nome indica. Eu gosto deste, assim, para pôr por cima. Uso os mais que eu vou por cima. Mas também quem gosta só, por exemplo, de um brilhinho nas unhas. Mas este é muito bonito para isso, também, sozinho. Para usarem sozinho com uma camadinha ou duas. Dos castanhos, assim, tenho isto, tenho estes. Depois, vou-vos mostrar os vermelhos. Tenho alguns vermelhos também. É que o Lichê tem vários vermelhos bonitos. Então, vou começar aqui por História de Amor. História Amor. Portanto, é o 107. Um vermelho com uma pontinha ligeira de brilho. Mas ligeira. É cremoso. É muito bonito também. Aqui, outro, para mais, assim, cereja. Sim, framboesa. Também é meio metálico. Não é sim um daqueles metálicos muito vibrante de metálico. Mas é metálico. É o 69, aliás. É o 69, o vulcão e o sonho. O vulcão e o sonho. Portanto, é aqueles tons framboesas. Que eu acho espetaculares. Temos aqui outros dois. Mary Poppins, que é um vermelho que eu adoro. Fica metálico. Uso imensas vezes. Tenho que ver também a dos que eu tenho que repetir. Tenho que ver se o encontro. O Mary Poppins, porque adoro este verniz. É assim, metálico. Mas não é um metálico muito, muito metálico. Tão a ver. Tem um bom poder de cobertura. E a cor é mesmo muito bonita. Assim. E tenho o 110, Beijo do Drácula, que é lindo também. É assim, um vermelho com uma ponta também de rosa. Adoro este também. É um vermelho mesmo muito bonito. Agora, para o outono, adoro estes tons. Mais outros dois. Aqui, o Traição, que é um vermelho, assim, um vermelho médio. Assim, pó vivo. Assim. E tenho o Nua, que são aqueles vermelhos também, novamente, mais com uma ponta de rosas. Assim, mais pó escurinho. Este fica, assim, aquele tom bordô claro, cremoso. Portanto, é o Nua. Depois, tenho o Sexy, que é assim, o vermelho e laranjado. É muito giro também, o Sexy. Tem, assim, notam-se mesmo os coisinhos vermelhos, assim, os... Mas nas unhas também se nota ligeiramente este irizado dourado que ele tem no vermelho, assim. Aqui, aqui na câmera, se cá, não dá para ver. Mas ele faz, assim, um irizado, todo ele. Portanto, é o Sexy. Assim. Talvez assim se consiga ver, aqui, o dourado que ele tem. É muito giro. Tenho também o Culpa. Também é, assim, um vermelho. Intramédio, com uma pontinha também ali de rosados. Portanto, o Culpa. Outro também que eu tiro, assim, para bordô, é o Bem Feito. Este é metálico. É o Bem Feito. Assim. Aqueles metálicos tradicionais bordôs. Tipo, assim... Maçãzinha. Maçãzinha. Vermelhinha. Também gosto dele. Mais dois. Aqui, o Delírios. Que também faz todo ele um irizado, assim, para prateado. Este, se o encontrarem, este também é muito original. Na gama de cores da Cliché. Este também já o tenho há um tempo. Não sei se ainda há. Por acaso, agora, não o tenho, assim, visto. Mas é muito bonito, porque faz um irizado para prateado. Não é glitter, nem nada disso. Fica mesmo, assim, no verniz. Dá-lhe, assim, um brilho, ou uma luz meio prateada no vermelho. Também gosto imenso dele. Tem que ver também. Sinda o encontro. Tenho o mão real. Também já está mais gasto. É assim. O mão real. É assim um vermelho, também, médio, cremoso. Ok. Depois, tenho o Vida. Também é um tom de vermelho cremoso. Assim, se vê bem que é vermelho. Não é um vermelho muito aberto. Mas vê-se bem que é vermelho. Assim, cremosinho. Ok. O Tango. Tem muitos vermelhos. Mas também é bom porque este ano também, os vermelhos também estão em alta. Mas eu acho que o vermelho também estará sempre em alta, porque eu acho que é um clássico, não é? É uma cor que temos de ter sempre na nossa coleção. E eu tenho também tendência a comprar vermelhos. Mas nunca são iguais. São muito parecidos, mas nunca são iguais. Portanto, aqui o Tango também é cremoso. A ver se focava, mas... Assim. Para verem bem o tom. É muito bonito. Também parece que tem assim uma pontinha, talvez de rosado. O Conquista, então, que é assim um bordô lindo, irisado. Fica assim um metálico muito bonito. Um metálico suave. Portanto, aqui o Conquista. Depois, assim, o vermelho mais forte. Um bocadinho mais claro. O ardente. Sim. Então, a ver é mais vivo. Um bocadinho o tom de vermelho. Outro vermelho vivo, o Ira. Também coleção de L'Amour. Sim. Faz reflexos. Também dourados. Não sei se aqui conseguem também ver. Assim, talvez. Assim. Aqui os reflexos. É muito bonito também. E depois tenho o escorpião. Aqui assim. Que é um vermelho escuro. Assim, mais escurinho. Ele até na unha. É assim. Nota-se mesmo assim. É quase bordô. É muito bonito também. Ai. Não suja isto. Assim. Portanto, estão a ver. É o escorpião. E por fim, aqui dos vermelhos. Tenho o gota rubra. Também cremoso. Assim. E assim também aquele vermelho intermédio. Se vê bem que é vermelho. Se ele foca. Assim. Então, aqui dos vermelhos. Então, aqui dos vermelhos, tem assim por onde escolher entre, não sei, mais de 50 tons de vermelho. Ok? Estes foram, então, os vermelhos. Agora vou-vos mostrar, porque tenho que, se tive que separar aqui, porque não cabiam todos na mesa. Vou pôr agora os verdes, os brancos e amarelos e os azuis. Ok? Então, os verdes, os azuis e aqui os cinzentos e amarelos, vou-vos mostrar. Tenho alguns verdes, portanto, eu tenho o natural, assim, este tom de verde. É cremoso. Sim, vê-se mesmo bem que é verde, sabem? Assim. Este, assim, o verdinho mais claro. Sim, que se chama Java. Outra ainda, um pouco mais claro, mais cimenta, assim, ligeiramente, que é o Cancún. Portanto, daquela coleção de sítios, assim, paradisíacos. O Cancún. Tem, assim, este metálico, assim, verde. Chama-se chifón. É, assim, aquele verde oliva, sabem? Mas é metálico. Adoro. Acho mesmo muito bonito este verniz. Chifón. Um verde, assim, mais escuro, que se chama oliva. Mas este resulta, assim, um bocadinho mais escuro. Não é tanto aquele verde oliva. Eu chamaria mais verde oliva, se calhar é este aqui ao chifón. Mas, pronto, este se chama-se oliva. É, assim, um verde médio. Vê-se bem que é verde na unha. Assim, então, ver. Depois tenho um verde escuro, metálico. Aqui, assim. Este, assim, é, assim, metálico mesmo. Este é o salto alto. Verde escuro, mas também vê-se bem que é verde. Não são aqueles verdes escuros que depois ficam, assim, em discurso, nem se percebe bem a tonalidade verde. Não. Este vê-se bem, assim, que é verde. O tom está lá. Ok? Assim, um verde mais aberto, que é o tropical, mais verão, mais shrek, sabem? O tropical. Tenho aqui este, que é o criativo, que é, assim, um verde amarelado metálico. É semelhante aqui ao chifón, só que é mais amarelado. Portanto, estão a ver? Tem mais amarelo na fórmula. Portanto, é o criativo, metálico. Assim, um mojito. É um verdinho, assim, cremoso, clarinho. Também, também gosto muito dele. Este aqui da coleção Glamour, que foi, lançou, assim, vários com signos. Este é o peixes. Assim, é um verdinho claro, metálico. Ele seca meio mate, nesta coleção dos signos. Ok? Peixes. Depois, assim, um verde, assim, mais aberto, mais metálico. É o Toa Motu. Penso que seja assim que se pronuncia. Portanto, é assim, este tom. É bem metálico também. É assim, para clarinho. É um verde, assim, para claro. Estão a ver? Estão a ver? Depois, assim, um verde, entre o azul e o verde, organza. Fica, assim, acetinado na unha, assim, o tom. É muito bonito também. Gosto muito deste tom entre o azul e o verde. É o organza. Assim, um verde, assim, camuflado. Aquela que parece camuflagem, sabem? Aquele tom, assim, meio do exército. Que é o camuflado. Chama-se mesmo camuflado. Portanto, é assim mesmo esse tom tropa, sabem? Assim. É cremoso. Outro, assim, bem escurinho, que é o Mamma Mia. Este, assim, é metálico e é bastante escuro. Mamma Mia. É assim, um metálico escuro, verde escuro. Portanto, é o Mamma Mia. Outro escuro também é o Amazónia. No entanto, mais claro que o Mamma Mia. Também metálico. Eu gosto mais deste ainda. Por acaso, uso mais. É o Amazónia. Depois, tenho o Poema. Também dentro dos verdes escuros, irisados. Este não chega a ser metálico. É assim, irisado. É muito bonito mesmo este Poema. Faz uns brilhinhos dentro da fórmula, sabem? Outro, assim, meio militar. É o Kaki. Assim. Sim, aqueles verdinhos militares. Depois, um verdinho clarinho. Mesmo muito clarinho. É o Sedutor. Sim, estão a ver. Mesmo muito, muito clarinho. Este fica mesmo assim, aqueles verdinhos claros. Um verde intermédio. E o Nenúfar. Muito giro para o verão. O Nenúfar. Um verde cremoso também. É assim, é o Esmeralda. Portanto, ele é o Esmeralda. Eu acho que é assim mesmo um tom de verde Esmeralda. Se querem que vos diga. Acho que o nome está bem colocado assim. Outro clarinho, assim, pastel. O Erva. Também, assim mesmo, muito suave. Muito, assim, nude esverdeado. Erva. O Amanhã. Assim, também. Este tom de verde cremoso. Mentiro. Portanto, Amanhã. Outro verde, assim, é um verde assim, meio irizado, metálico. Sim, tem uma pontinha de acinzentado. É o Zombie. Vamos ver, assim, faz uns reflexos. Também muito original. Depois, tenho também, dentro assim, do verde claro, tenho o Caracol. Assim meio amarelento também. Capaz de ter amarelo também um bocadinho na fórmula. Caracol. E o Bambam, também, assim, clarinho, muito clarinho. Verdinho água, assim, muito clarinho. É o Bambam. Ok? Portanto, assim, estes tons de verdinho. Depois, tenho amarelos. Tenho quatro amarelos na minha coleção da clichê. Tenho o Ciume. Sim, um amarelinho claro. Cremoso. Bom poder de cobertura. Portanto, o Ciume. Tenho o Caipirinha. Um bocadinho mais intenso ali que o Ciume. Talvez com um bocadinho mais de verde na fórmula. Talvez seja essa a diferença. Tenho o Amarelo mais Gema. O Limão. Sim, um amarelo mais forte. Mais da cor mesmo da casca do Limão. O nome aqui também está excelente. É mesmo assim amarelinho. É o Limão. E, por fim, tenho um assim mais clarinho. Mais para amarelinho, assim, um nude amarelado. É assim o Copacabana. Ok? Já se foca. Para verem bem o tom. Assim. Portanto, Copacabana. Ok? E de amarelos é isto que tenho. Vou aqui passar aos azuis. Dos azuis tenho assim um azul escuro. Assim metálico. Que é o 86-686. É um azul escuro metálico. É bem escurinho. Assim. Também é um tom que se vai usar neste outono-inverno. É o azul escuro. Assim, estes azuis escuros. Seja cremosos, seja metálicos. Tenho este assim de glitter. Este é mesmo um verniz de glitter. Portanto, ele sozinho... Quer dizer, pode ser usado sozinho. No entanto, eu acho que ele fica giro. É por cima de outros azuis. Para dar assim um toque de glitter. Na unha, não é? Mesmo verniz de glitter. Chama-se Blah. E é... O 152. Blah. Ok? Sim. Portanto, é um glitter. Azulinho. Eu gosto de pôr por cima de outros azuis. Acho que fica muito giro. Tem outro azul assim... Entre o azul com uma pontinha de verde, sabem? Que se chama Java. Acho que é Java. Deixem-me ver. Ou Jade. É Jade. É Jade. O nome está um bocadinho já a ficar sumido. Ali na etiqueta. Portanto, eu penso que é Jade. Ok? Portanto, assim este tom de azul. Cremoso. Um azul acinzentado. O diamante. Também gosto imenso dele. É cremoso. É assim mesmo um azul acinzentado. Outro azul escuro. Mas este vê-se mais que é azul. É um dos que eu tenho mais gastos também aqui dos azuis. É o Filosofal. É um lindo este verniz. É um azul ilizado. Assim, intermédio. Ele é pós-escuro, mas vê-se que é azul. O Filosofal. É muito giro este verniz mesmo. Um mais escurinho. O Fair Lady. Assim. Talvez tenha uma pontinha de arrochado. Não sei. Mas é assim um azul escurinho. Sim. Fair Lady. Azul assim tinta. É o Beijo. Portanto, assim aquele azul tinta. Um azul intermédio. É o azul russo. Portanto. Cremoso também. Era da coleção I Love Cats. Ainda da coleção I Love Cats. Também tenho o Siamês. É assim. Aquele azul que tem um irisadozinho meio dourado. Não se nota depois muito na unha. É só mesmo aquela luminosidade que vos falei. Portanto, é o Siamês. Também da I Love Cats. Tenho o Persa. Sim. Cremoso. Penso bem que é azul. Isto é muito difícil de usar assim no verão. Gosto muito dele. E tenho ainda da coleção I Love Cakes. O Keke. Portanto, era uma coleção. Já vos mostrei também ali um verde. O Carapol. Não sei se se liga. Que é também da coleção I Love Cats. I Love Cakes. Esta é a I Love Cakes. Depois a outra que eu estava a mostrar é que é I Love Cats. Portanto, duas coleções que a Cliché teve. No entanto, ainda se vê, estas cores ainda se vêem em algumas lojas. Eu tenho encontrado ainda estas coleções. Mesmo que já não diga a coleção aqui, a cor às vezes fica, sabem? Na gama. Tenho este assim, que é o Anoitecer. É assim um azul estranho. Azul céu. É o Anoitecer. Tenho um azul clarinho, que é o Seychelles. Assim, é um azul mesmo pálido. Sabem? Gosto imenso dele. Tenho o Blues. Que é um azul metálico. Sim. É o Blues. Um azul, assim, com uma pontinha de lilazada, roxado. Que se chama Safira. Portanto, deve ser da cor das Safiras. Peço eu, assim, que seja por isso o nome. Portanto, atira para esse tom de azul da pedra. Ok? Assim, Safira. Da coleção de L'Amour dos Signos, que vos falei também ali há bocado, nos verdes, tenho o Touro. É um tom de azul clarinho. Ficam acetinados. É o Touro. Tenho um azul bem escuro, assim, bem noite, irisado. Aqui da coleção Glamour Hollywood. Portanto, é assim, bem escurinho. Irisado. Tenho aqui também irisado o 161 Cupido. Este tem pouco poder de cobertura. No meu entender, eu utilizo mais também, às vezes, por cima de outros. Gosto mais deste. Mas, se puserem três camadas, ele, pronto, às vezes não tapa bem a parte ali branca, assim, da unha, porque tem as unhas um bocadinho maiores. No entanto, com três camadas, já fica mais o tom que se vê aqui na embalagem. Mas, por cima, podem pôr, porque dá, assim, um brilhinho. Assim, estão a ver. Eu gosto muito dele também. Até já o tenho um bocadinho gasto. Portanto, é o Cupido. Acho que, para dar, assim, um up em certos azuis, sabem? Por exemplo, com um azul escuro por baixo cremoso, se passarem depois uma camadinha deste Cupido, transforma totalmente o verniz e até o torna, às vezes, um bocadinho mais claro. Assim, há aqueles azuis escuros, mesmo escuros, sabem? Fica muito giro com este por cima. Ou com um verniz deste género, mesmo, não seja este. Depois tenho o Opala, assim, estão a ver? Um tom de azul também, assim, bem original. É o Opala. E, por fim, dos azuis, tenho o Fantasia Cetim. Aqui, assim, também de uma coleção Glamour. Também, assim, um metálicozinho, assim, clarinho, azul bebê, mas meio metálico, sabem? Sim. Também é bonito. E, pronto, os azuis, foi isto. Agora tenho brancos e acinzentados. Vou começar aqui, já, para os acinzentados. Tenho aqui o espelho de prata, para quem gosta, assim, mesmo, de um metálico forte, prateado. Este é mesmo, assim, prata, prata, sabem? Já o usei várias vezes, gosto imenso dele. E estão-se a usar tanto os metais em tudo... As cores metálicas, não é verdade? Em tudo, seja na maquilhagem, seja em roupa, seja nas unhas. Portanto, este aqui, aconselho bastante, porque é mesmo aqueles pratas intensos, espelho de prata. Depois tenho este, assim, que eu também utilizo para pôr a glita, que é o provocante, é o 153. Provocante. Eu este utilizo, é prateado assim, como estão a ver. Vamos ver se ele foca aqui, para verem bem, porque ele é mesmo divinal, este verniz. É o provocante. Eu o utilizo, às vezes, por cima de outros prateados, sabem? Para dar luz, fica muito giro. É muito original, assim, quando queremos mesmo, assim, fazer uma combinação, assim, mesmo, original. Eu acho que este verniz vale muito a pena. Ok? Depois tenho, assim, um prateado que se chama metal, que é, assim, é mesmo um cinza claro, cremoso. É o metal. Assim, um cinza intermédio, que é o miragem. Também não tem, assim, muito, muito poder de cobertura. Mas este, com as três camadas, se fica com cobertura. Fica, assim, um cinza irisado. Não sei se conseguem ainda ver. Vamos ver aqui se ele foca. Assim, às vezes, custa a focar, porque estou a mexer muito o frasco. Ok? Portanto, é, assim, mesmo, irisado. Ok? Vou tentar mostrar-vos a cor. Assim, estão a ver. Ele, depois, é muito suavezinho, o tom, assim, de cinzento. Até parece escuro aqui na embalagem, mas depois não é. Não fica, assim, muito forte o cinza. É, assim, todo cheio, também, destes brilhinhos. Também é bom para pôr por cima do outro tom de cinzento. Ok? Depois, tenho, assim, dois cinzentos mais escuros. O punk. Assim. É um cinza escuro, também, assim, metálico. O punk. E outro ainda mais escuro, que é o Las Vegas. Que é, assim, mesmo, escuro, escuro. Este é, mesmo assim, escuro. Também daquela coleção glamour. Ok? É, assim, mesmo, um cinza escuro, com poder de cobertura. Portanto, são, assim, estes dois mais escurinhos. E um ainda mais escuro, que se chama céu estrelado. Que é, mesmo, assim, aqueles cinzas, mesmo escuros, sabem? Que fazem irisado. Parece, realmente, que tem, assim, estrelinhas do céu. Estão a ver? Parece, é, mesmo, assim, pontos de luz. Também gosto muito dele, mas é, assim, mesmo quase preto, este. Mas, como tem, assim, realmente, faz este irisado, fica, também, muito original. Gosto, imenso, também, de usar. Principalmente, no inverno, que é, quando, às vezes, uso mais. Tem mais tendência a ir perto das cores. Ok? Depois, os mais claros, assim, quase brancos. Também tem, assim, este cinza, que é o Jazz. É, assim, clarinho. É, mesmo, muito, muito clarinho. Meio, também, irisado. Sim. Depois, tenho, assim, este, também, da coleção Glamour, é o Só Meu. É, assim, faz, faz aquelas coisinhas, assim, parece que tem efeito, sabem? Tipo, aquele, assim, que faz uns pontinhos. Vou tentar mostrar-vos. Estão a ver? Usou-se, assim, há umas épocas atrás. Parece, assim, as cascas dos ovos, sabem? Assim, às vezes, faz umas pintinhas, tipo, assim, usou-se, assim, esse estilo de acabamento de verniz. E este é um bocadinho isso. Faz um bocadinho. Portanto, fica, assim, tipo, um bocadinho mais areia, um bocadinho mais, sei lá, assim, com estes pontinhos, assim. Eu não sou 100% fã deste tipo de acabamento. Não tenho muitos na minha coleção. Portanto, tenho alguns, comprei alguns na altura, assim, em que se viu mais, em que as marcas estavam a lançar um pouco mais este tipo de acabamento. Continuo a ver se as marcas continuam a ter, mas não sou, assim, 100% fã deste tipo de acabamento. Ok? Portanto, tenho um aqui da Cliché. E depois, tenho aqui o França, assim, que é um branco leitoso. Fica um bocadinho em transparência. Portanto, é, assim, mais um branco transparente. Eu penso que ele até é capaz de dar também para pôr por cima, assim, para usarmos por cima de outros. Porque ele é mesmo muito, muito em transparência. Portanto, penso que, mesmo com as três camadinhas, vai ficar em transparência. Portanto, é muito discreto. É só quase para um brilhinho. Aqui o França. Depois tenho o Espuma. É mesmo branco leitoso. Daqueles brancos leitosos. Este tem melhor poder de cobertura. É assim, então, a ver. Para quem faz até manicure francesa, por exemplo, para pôr por cima, não é para a ponta branca. É mesmo para pôr por cima, porque ele é leitoso. Portanto, assim. Tenho este também, o Suspiro. Também o utilizo para pôr por cima. Mas também podem, obviamente, utilizá-lo sozinho. Portanto, o Suspiro. Faz assim um irisado. Também para manicure francesa. Também o aconselho. O Réveillon. Portanto, assim. Também dentro do mesmo género de cor. Leitoso. Sim. Também fica muito bonito por cima, porque tem cambiantes. Faz cambiantes, assim, de rosa, azulado, alilasado. Sabem? Portanto, também para pôr por cima o Réveillon. E para quem gosta só de brilhinho, nas unhas, também estes são os indicados. Tenho este assim, flor de lis. Este é cremoso também. O poder de cobertura não é muito grande. Também é assim para brilho. Mas este é cremoso, portanto, leitoso. E com uma pontinha de alilasado suave. Ok? Flor de lis. Depois, temos aqui o Subtil. E aqui o Subtil já tem poder de cobertura. É um nude. Estão a ver? Mas nota-se logo que já tem poder de cobertura. Portanto, é um fratiz muito mais cremoso. Assim. É o Subtil. Este eu acho muito bonito. Este é um que eu gosto bastante. Portanto, dentro das cores naturais. O Subtil. Acho que é mesmo muito interessante. Tenho também o Pirilampo. É outro daqueles que vos falei. Que tem, assim, que faz aquele... Aquela areiazinha, sabem? Com pontinhos de cor. Portanto, eu só tenho mesmo... Acho que são mesmo estes dois que eu comprei. Portanto, comprei, então, o Pirilampo e aquele que vos mostrei há bocado mais para azulado. Está aqui. Então, a ver, tenho estes dois dessa coleção. Assim. Vou ver se ele foca para verem a diferença dos tons. Portanto, um é mais azulado, o outro é mais branco, amarelento. Todos cheios de pintinhos. Assim. São estes dois. Portanto, é o Pirilampo e o Só Meu. Portanto, são estes dois. Se gostam desse tipo de acabamento, pode ser que ainda os encontrem, porque, como vos disse, aparecem muitas vezes nos expositores estes, assim, de coleção também. Bem, mais, estamos quase a terminar aqui esta gama, para terminar esta gama aqui dos acinzentados, assim, clarinhos. Tenho do Chese, assim, que era da coleção I Love Cakes. Assim, portanto, é assim, é muito clarinho. Eu penso que isto é entre o branco, deixem-me ver aqui, assim, ele é cremoso, tem poder de cobertura, branco, azulado, sabem, talvez assim com uma pontinha de azulado, muito, muito, muito clara, quase que não se nota. Fica quase um leitoso, assim, com poder de cobertura muito razoável. Eu diria que este tem mesmo poder de cobertura, mas se quiserem aplicar três, também podem, com estas fórmulas dos clichês, são fininhas, portanto, não vai ficar, assim, o verniz grosso, nem nada disso, deixá-me secar tão bem, não é verdade? Portanto, este, assim, o do Chese. Depois tenho o Luz Divina, também, assim, para transparentes, para quem gosta mesmo, assim, só de um brilhinho transparente nas unhas. Faz assim, parece que uma Luz Azulada, sabem? Não consigo que foque aqui para verem o irizado que ela faz, assim que este faz, assim, já está a focar, assim, portanto, Luz Divina. Portanto, tem mesmo uma Luz, como o nome indica, faz mesmo assim uma Luz muito bonito para usar sozinho, para quem goste muito discreto, ou para pôr por cima até de outros, para dar, assim, aqueles cambiantes de luz, ok? E, por fim, aqui, um cinzento muito, muito claro, que é o Angorá da coleção I Love Cats, também. Portanto, assim, muito, muito clarinho, cinzento. Parece que faz um irizadozinho, mas é, assim, uma Luz só no verniz, ok? Agora vou-vos mostrar os lilases roxos e rosas muito clarinhos, está bom? Então, agora vou-vos mostrar os lilases, os roxos e aqui os rosa clarinhos, ok? Então, vamos já começar aqui pelo Sensual, que é um lilás clarinho. Não tem muito bom poder de cobertura este, fica só assim um brilhinho lilás clarinho. Muito suave, muito em transparência. Tenho o, da coleção I Love Cakes, o São Marcos, que é assim um... Este tem poder de cobertura, este é clarinho, assim, é um nude, alilasado, assim, alilasado, acinzentado, sabem? Muito giro. Da coleção dos signos tenho o Balança, portanto, seca, assim, acetinado. É um rosinha claro acetinado. Este, que é o Havaí, que é um lilás, assim, este tem bom poder de cobertura também. Gosto do Havaí, fica assim um lilás clarinho cremoso. Muito giro. Um rosa, assim, um rosa bebê, assim, clarinho. Portanto, é o Sonho, cremoso. Para quem gosta, assim, de rosinha suave, tipo algodão doce, assim, sabem? Sim, um clarinho mesmo. Este é muito bonito, o Sonho. Fica muito discreto nas unhas. Ok? Talvez se ele focava aqui para ver o nome, mas pronto, é o Sonho. Ok? E assim, a cor. Ok? Depois, um rosa velho, que é o Flash. Gosto imenso deste tom, o Flash. Este, sei que há, ainda, pronto, nos expositores, este é um, eu penso que deve ser um best-seller, até, da clichê. É um tom, realmente, de rosa velho, muito elegante. Fica muito giro nas unhas. Ok? Assim, assim, o Flash. Depois, tenho o Bali, que é um rosa cremoso. Sim. Um rosinha muito bonito, assim, muito clarinho, bom poder de cobertura. Portanto, é o Bali. Outro tom de rosa é o Atração. Este é assim, este não tem tão bom poder de cobertura. É assim, mais, um bocadinho mais em transparência. Para quem gosta, assim, dos tonzinhos, é um tom rosadinho, assim, mas fica muito, muito suave, muito discreto nas unhas. É o Atração. Tenho o, da coleção I Love Caps, tenho também o Havana, assim, portanto, que é um lilászinho, com um excelente poder de cobertura, também, vê-se bem que é lilás, assim. Eu gosto muito dele, também, vê-se mesmo bem que é lilás. Esta coleção tinha cores muito bonitas, eram todas, assim, meio pastel, mas se nota, assim, bem a cor, sabem? Depois, tenho dois da coleção Glamour, assim, que são, assim, acetinados, sabem? Assim, entre o metálico e o acetinado. Tenho o Flor de Cetim, que é, assim, um lilás clarinho. Assim, faz um irisado na unha, sabem? Assim, tipo, imitar um bocadinho o acetin mesmo. Portanto, o Flor de Cetim e tenho o Rosa Cetim, que é, assim, mais para tom de rosa. Portanto, estes dois, assim, para, desta coleção, assim, para rosa e lilás. Ok? São vernizes, assim, bem brilhantes, ficam muito bonitos. Depois, os roxinhos e lilás, tenho também o Maitai, que é um tom lindo de lilás, também. É muito bonito o Maitai. Tenho o Púrpura, assim, um roxinho violeta. O Púrpura, também é muito bonito. Sim, estava a ver se focava, mas está difícil. É a luz, se calhar. Aqui, portanto, o Púrpura. Ok? Tenho o Madrugada, que é, assim, a lilásada azulado, sabem? Madrugada. É cremoso. É muito bonito, também. Para quem gosta destes tons indefinidos, entre o lilás e o azul, sabem? Tenho o Bom Bocado, da coleção I Love Cakes. Também, que é, assim, aqueles roxos azulados. Também, muito bonito. Dois roxinhos, um, assim, meio metálico, que é o Jura. Fica, assim, aquele lilás acinzentado. É o Jura. E tenho o Extravagância. Também é um dos meus violetas, assim, roxos, como me queiram chamar, também preferidos. Adoro esta cor. Já é o meu segundo, até, frasco destes, do Extravagância. Gosto imenso dele. Depois, tenho, assim, o Calua, assim, mais roxinho. Também, é muito bonito, também, este tom. Calua. Tenho o Roque, faz, assim, parece que um, também, assim, um irisado na fórmula. Vamos ver. Não é simplesmente roxo. Tem, assim, um, que é de azulado, se calhar. Assim, na fórmula. Tenho o Noites de Bora Bora. Assim, roxo acinzentado. Lilás acinzentado. Noites de Bora Bora. Assim, mais para roxo mesmo, tenho o Dramático. Um bocadinho metálico. Não é, assim, daqueles muito, muito metálicos, mas, é, assim, parametálico. Noites de Bora Bora. Este é, portanto, este era Noites de Bora Bora, o mais acinzentado. E este era o Dramático, o mais roxo, ok? Tenho o Desfile, assim, estes tons um bocadinho indefinidos, assim, de alilasados acinzentados. Tenho o, este chama-se Exuberância. Exuberância, assim, irisado, rosa, assim, com a ponta de arrochado. Depois, assim, para mais escuros, tenho o Amora, metálico, assim, o Amora, também é uma cor muito bonita, muito na moda. Tenho o Color Purple, assim, mais escuro, também, assim, meio metálico, Color Purple. Tenho o Paixão, bem escuro, este, assim, um tonzinho escurinho. Este mais clarinho, este já vos mostrei, é o Exuberância, não é verdade? Depois, este, então, passamos para este, o Reggae, assim, estão a ver, é assim, metálico, faz cambiantes, cinzentados, alilasados. Na unha também se notam estes cambiantes, assim, é metálico, portanto, é o Reggae. Continuando aqui, nos mais estranhos, tenho aqui o, outro da coleção Glamour, o VIP, também é assim, estranho. Faz, assim, também um irisado, várias cores. Umas vezes parece roxo, outras vezes parece verde. Outro, assim, também roxinho, entre o bordô e o roxo, é o Confissão. Estão a ver, entre o bordô e o roxo. E para finalizar, os últimos três. Tenho o luxo, que são aqueles bordôs uva. É, assim, um bordô uva, sabem? Assim, para ver se conseguem ver, assim. Ora parece bordô, ora parece mais arrochado. Na unha fica, assim, aqueles bordôs, mesmo, casca de uva, assim. Tenho o Steve Vogue, assim, daquela coleção também Glamour. Assim, é também bastante escuro, mesmo. Então, aqui, o Madonna, para terminar, este bordô, aqui, maravilhoso, assim, bem escuro, bem dark. Ok? E pronto, foram estes, então, os vernizes que eu tenho. São estes os vernizes que eu tenho da clichê, da gama normal. Houve uma menina que me pediu para ver, portanto, eu lhe mostrar quais é que eu tinha, então, na minha coleção. São estes do momento. Os que eu gosto, vou repetindo, assim, vou comprando outros e há outras coisas que são para experimentar, pronto. E, então, essas eu depois não volto a comprar, ok? Posso-vos dizer que eles se mantêm bons durante bastante tempo. Eu tenho aqui vernizes que tenham já há mais de um ano, dois anos, e estão excelentes. Basta agitar, até mesmo que eles, às vezes, não fiquem tão homogéneos, assim, na embalagemzinha, não é? Basta agitar, a fórmula fica excelente. São vernizes, portanto, que duram bastante. São vernizes feitos. Em Portugal, o preço é excelente, também tem uma relação qualidade-preço muito boa. E são vernizes que eu aconselho, realmente, e têm uma grande, grande variedade de cores. Pronto, então, foi, então, a minha coleção aqui dos vernizes da Clichê. Espero que tenham gostado. Beijinhos grandes a todas. Obrigada por terem assistido. E encontramos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau, 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 tchau.